A gente tem que lembrar que o dinheiro federal pra valer vai pra estados iluministas como Maranhão, Amapá, assim, você pega assim... Iluminista, gostei dessa expressão. Então, se Floripa e Santa Catarina tivessem uma representatividade justa, não digo privilégio, uma representatividade justa em Brasília, essa ponte já estava pronta. Claro. Até porque pelo PIB e pelos impostos que Santa Catarina arrecada e manda pra Brasília, ela já teria direito ao seu quinhão pra construir a sua ponte. Agora, o Amapá, assim, o Amapá pode fazer uma ponte pro Suriname, porque a Guiana Francesa é muito perto. Porque tem lá, né, alguns senadores importantes, poderosos, e tem o Maranhão. O que? Santa Catarina só tem um espírito de uma minha a 60 anos. E a família Bornhausen. E a família Bornhausen. Não, o poder do Maranhão é tão grande... Eu sempre dou esse exemplo, né? Tocantins vira estado, tinha uma única cidade grande, que era Araguaína, e inventa-se uma capital do nada. Porque se a Araguaína ficasse importante, podia competir com a Imperatriz no Maranhão, de onde ela é vizinha, e o então presidente José Sarney não estava muito afim de prejudicar a Imperatriz. Então criamos uma cidade, uma versão piorada de Brasília. Que coisa louca. Os maiores quarteirões do universo, porque quando a gente pensa em pedestre, a gente também tem que pensar em esquina. Óbvio. O pedestre tem que ter um atalho. É Brasília, né? Claro, então é uma versão piorada, porque assim, cabem 12 quarteirões de Florianópolis em um quarteirão de Palmas. Gente. Então pra mim aí é uma questão política, ou seja, se Santa Catarina, e aí eu pergunto pra qualquer um dos nossos espectadores do Rivo News, quem é o governador de Santa Catarina? Vocês vão ter muita dificuldade de se lembrar. Não vale o prefeito porque o Topaz é um tiktoker. Então todo mundo conhece o Topaz. Mas ninguém conhece o governador de Santa Catarina. E como o Sprit é um aminja, não é governador há 20 anos, tentemos lembrar os últimos cinco governadores de Santa Catarina. Ninguém vai saber o nome. Então não tem esse peso. Agora todo mundo sabe quem é Randolph, é o Colombre, Flavidino, família Sarney. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Porque a gente tem muitos problemas de urbanismo que podem ser colocados na conta da falta de vontade política. Mas esse, por exemplo, Palmas, é um problema de excesso de vontade política de um indivíduo. É isso. Olha, todos os metrôs do Brasil, tirando um, são custeados pelo governo federal. Sim. Qual que não é? São Paulo. É. O metrô do Rio é dinheiro federal, Recife, Salvador, Belo Horizonte. É como São Paulo não faz parte da federação. É, imagina. Então não tem dinheiro federal. Aliás, deve ser o único metrô do mundo que não tem dinheiro nacional. Porque o metrô de Santiago no Chile é governo nacional. Não. O metrô de Caracas é Venezuela. O metrô de Nova Iorque tem dinheiro de prefeitura, governo do estado e governo federal. O de Madrid, Paris e por aí vai. Talvez por isso... E daqui é o metrô local. E talvez por isso a gente tenha a melhor rede do país, né? Por isso, por isso. Pela falta de investimento federal. É muito estranho. Eu sempre falo, sabe que em Brasília o Vargas ainda está com aquele ressentimento e aí por isso. É uma espécie de maldição do Vargas. Sabe aqueles filmes do Jalen que amanhã aparece nas nuvens? Sim, sim. Eu acho que tem um Vargas nas nuvens nos olhando e falando, não, não pode dinheiro para São Paulo. É algo estranhíssimo, porque eu sempre vou lembrar... Você já tem dinheiro demais. Eu sempre vou lembrar, de 100 reais arrecadados em São Paulo e que vão para Brasília, menos de 10 voltam para cá. Sim. Então tem algo... Menos de 10? Menos de 10. E o Maranhão é o oposto, né? A cada 100 reais voltam 150. 500, sei lá. 500. É isso. Cinco vezes mais. Cinco vezes o dinheiro que eles entregam para a União é o que volta. É muito louco. E aqui 10% do que se entrega volta. Por mim eu já encerrava a entrevista aqui, porque tudo está respondido aí.